Já a Polícia Civil procura por bandidos que invadiram um sítio na região. Você viu esse caso na abertura do Balanço Geral e agora tem a reportagem completa que você vê agora. São 7h40 da noite, horário em que três criminosos chegam no sítio na região de Cristais Paulista. Um deles está de cara limpa, parece não se importar com as câmeras de segurança. Já os outros dois estão com o rosto coberto para não serem identificados. Após observar o local, o trio percebe que não tem ninguém e invade a propriedade. Minutos depois, eles aparecem tranquilos, levando uma bolsa com vários objetos. Desespero para a proprietária, que prefere não se identificar. Ela conta que tinha ido à igreja junto com a família e quando voltou para casa, não acreditou no que viu. Nós nos deparamos com a porta toda arrombada, os cachorros muito assustados, latindo bastante e tudo revirado, tudo para o chão. As luzes todas acesas, que a gente não tinha deixado acesa e ao chegar a gente já viu que tinha alguma coisa errada. Aí, adentrar dentro da nossa casa, a gente teve essa infelicidade. Os ladrões arrombaram uma das portas da casa e vasculharam somente o quarto da vítima, onde pegaram uma caixa de joias e uma TV que estava na sala. Na garagem da residência, eles levaram um triciclo, avaliado em mais de 10 mil reais. Em seguida, percorreram a propriedade para furtar maquinários. O bando permaneceu no sítio por cerca de 10 minutos, tempo suficiente para separar os objetos que ia levar. As imagens não mostram, mas os ladrões, além de invadirem a casa-sede, também vieram aqui para este barracão, onde levaram várias ferramentas. Um quarto com parça estaria em um carro dando cobertura para o trio. E os prejuízos passam dos 30 mil reais. Eles entraram no nosso quarto de casal e levou todas as nossas coisas embora. O quadriciclo dos meus filhos, que meu marido tinha comprado recente, de presente para eles. Entrou no barracão nosso também, que tem as coisas agrícolas, ferramenta. Levou uma infinidade de coisas que a gente ainda está vendo ainda o tamanho do estrago, que já foi grande, sem falar o psicológico da gente. A família acredita que os suspeitos receberam algum tipo de informação privilegiada. A vítima ainda contabiliza o que foi levado pela quadrilha. Ela registrou o boletim de ocorrência e espera que as imagens possam ajudar a identificar os criminosos. Muito difícil. A gente também na roça pede mais segurança para a gente. Eu sei que é difícil, a gente entende o lado também. É muito roubo para os policiais dar a conta. Mas a gente queria um pouco mais de segurança, que já não é a primeira vez. Um atrás do outro, aqui em casa, claro, entraram assim, levou bastante coisa. Mas a vizinhança também já foi todo mundo assaltado. E a gente fica meio assim de mãos atadas. Justiça por nós aqui em casa e por todos os vizinhos, para a população rural no geral. Olha, isso aconteceu nas últimas horas também em região de Franca, que já está na tela do Balanço Geral. Qualquer informação, 19081 ou 197.